E aí, DJ, que é o no beat? É o melhor que tá tendo, hein? Tá barulhando as comunidades, cachorro. Yes! DJ, que é o no beat? Solta a batida, papai. Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não tá me ajudando Só se complica a light fulano Criticando mais ainda Prospera que é tchau, pra inveja tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau